Olá pessoal, estou aqui para contar um pouco da história do viver de dividendos. Eu nasci e cresci em uma cidade do interior. Meu pai era típico um operário de fábrica. Sem muitos recursos, não podia dar mais do que o mínimo para vivermos. Tanto que para fazer a faculdade eu precisava de estudar à noite e trabalhar de dia. Iniciei meus estudos numa faculdade de TI. Logo depois apareceu a oportunidade de abrir o meu próprio negócio. E logo no início meu pai chegou a falecer, o que dificultou ainda mais a situação da família. Então tinha que escolher entre o meu negócio ou os estudos. Não tinha como manter os dois. Alguns meses depois minha mãe e minha irmã me chamaram para conversar e disseram que era para eu largar essa tal de empresa e focar em estudar para concurso público. Eu disse a elas que acreditava no que estava fazendo e perseverei. Depois de um tempo, o negócio foi se consolidando e consegui montar a minha própria empresa. Desde cedo despertei o interesse pelo mercado de ações. Comecei a estudar e fiquei maravilhado. Como a grande maioria, entrei pela porta errada. Comecei a fazer trades e mais trades, achando que ia ficar rico. Não demorou muito tempo e saí do mercado com um amargo prejuízo. Resolvi focar minhas forças no meu próprio negócio. Foquei em aumentar a minha fonte de renda. Busquei aumentar a minha cartela de clientes dentro da minha cidade em que atuo. Depois de um tempo, afastado, resolvi retomar o mercado. Agora bem mais maduro e com outro foco. Comecei a investir visando o buy and hold e o longo prazo. Comecei a estudar mais a fundo sobre como analisar empresas e entender melhor seus cases de negócio. Cometi alguns erros pelo caminho, mas sempre buscando aprender com os próprios erros. E fazendo alguns ajustes aqui e ali, fui montando o meu método de operar. Essa é a minha história e espero que vocês tenham gostado.